Desde que eu cheguei aqui no Japão, eu sonhava em ter um console, mas eu não tinha muitas esperanças não, exatamente pela raridade e pelo valor dele, mas o mais legal dele é a sua história e a importância que esse aparelho tem. Eu tô falando do Sharp Famicom Titler. O Sharp Famicom Titler, ele é o único Nintendinho ou Famicom com saída RGB nativa, mas qual a história desse console? Ele é oficial da Nintendo? Como ele surgiu? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, bora! Eu preciso começar dizendo que ele é um videogame da Sharp, mas ele é licenciado pela Nintendo, então é um videogame oficial. Mas por que a Sharp? Eu acho que é o melhor ponto de partida. A Sharp, até hoje aqui no Japão, é sinônimo de qualidade. Se você quiser um aparelho eletrônico que dure, com certeza você vai comprar Sharp. Apesar dela tá meio sumida aí no Brasil, aqui no Japão continua sendo uma das principais marcas de eletroeletrônicos. E aí você me pergunta, né? Por que a Sharp foi atrás da Nintendo? E se eu te disser que foi a Nintendo que foi atrás da Sharp. E assim começou uma parceria de longa data. Você não entendeu? Eu vou explicar. A Sharp começou a fabricar Pongs. Sim, eram clones dos Pongs que tinha nos Estados Unidos. E a Nintendo, que era uma empresa até aquele momento de brinquedos, ela queria parte do know-how da Sharp pra poder fazer os seus próprios Pongs. Os componentes eletrônicos dos Pongs da Nintendo eram em parceria com a Sharp. O TV Game 15, o TV Game 6, o Racing 112. Racing 112 que é muito icônico, pois foi o primeiro aparelho a usar a logomarca Nintendo. Essa aqui ó, com letras romanas. Antes do Racing 112, a Nintendo se escrevia assim ó. Você pode ver que no TV Game 15 não há nenhuma referência a Nintendo com a logomarca que a gente conhece. Essa foi a primeira parceria entre Nintendo e Sharp. Em 1984, a Nintendo e a Sharp fizeram outro console, que era pra hotéis. O Sharp Famicom Box. O Sharp Famicom Box era um console mega grande. E nele era possível colocar 12 cartuchos, ou seja, 12 jogos. E as pessoas poderiam testar esses jogos por um tempo determinado. No caso dos hotéis, colocar moedas e poder jogar por um tempo. Algo interessante é que o Sharp Famicom Box já tinha pistola Zapper, o controle igual do NES e cartucho 72 pinos. Lembrando, o Sharp Famicom Box é de 1984. E o NES 8-bit foi apresentado ao mundo um ano depois, em 1985. Seu irmão raro também, Nintendo M82, é um irmão do Sharp Famicom Box. Portanto, tem os mesmos componentes Sharp dentro dele. Em 1986, a Sharp lança uma TV que tem um Famicom. A chamada Sharp C1. Que era uma TVzinha vermelhinha e que embaixo tinha um Famicom. Essa TV tinha de 14 polegadas e 19 polegadas. No ano seguinte, a Sharp fabricou mais uma TV com o Famicom. A chamada Sharp Nintendo Television. A principal diferença eram os controles. Os joysticks eram idênticos à versão posterior do aparelho que viria a seguir. O Sharp Twin Famicom. Sharp Twin Famicom que é considerado um dos melhores modelos do Famicom. Porque ele engloba junto o Disk System e o Famicom. Além de sua qualidade. Existem pouquíssimos relatos de um aparelho desse que não esteja funcionando. Claro né? É Sharp. Claro que a parceria entre Nintendo e Sharp foi mais além. Mas eu estou falando só de Famicom. Ou seja, só da terceira geração. Porque na geração seguinte, ainda teve o Super Famicom Box. Que tem vídeo aqui no canal. E a Sharp SF1. Que é uma TV que é compatível com o Super Famicom. Essa TV tinha em versões de 14 e 21 polegadas. Mas isso é história para outro vídeo. Vamos voltar. Até que em 1989. A Sharp, sob a licença da Nintendo. Lança esse aparelho. O Sharp Famicom Titler. Primeira etapa concluída. A parceria entre a Sharp e a Nintendo. Agora a gente precisa saber o que é um Titler. Os Titler eram aparelhos muito populares. Tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. E o que eles faziam? Eles simplesmente pegavam uma imagem e colocavam caracteres nela. Como legendas, informações. E tudo isso acontecia. Porque nessa época, não existiam softwares que faziam esse serviço. Tudo era feito através de um hardware. E o hardware que fazia isso era um Titler. Várias empresas fabricavam Titler. Inclusive a própria Sharp. A foto que você vê ao fundo é de um dos primeiros Titlers. De 1967. Esse aí da foto era da CBS. Uma grande rede de televisões dos Estados Unidos. Se você quer um exemplo mais regional. Mais brasileiro. Olha essa imagem aqui. Sabe esse caractere da Globo. Falando em que parte o filme está. E qual o nome do filme. Pois bem. Isso também era feito com um Titler. Esses aparelhos eram como câmeras de vídeos adaptadas. Depois nos anos 90 começaram a vir softwares que faziam esse serviço. E aí os Titlers foram totalmente esquecidos. Isso aí. Então. Então me explica uma coisa. Uma coisa que eu quero ser bem explicado. Então você tem que me dizer. É. Então. Esses equipamentos aqui. É. Ele era profissional. Ele não era um equipamento para as pessoas comuns. Para que elas queriam esse trambolho? Pessoa comum. O que ela ia usar? A gente tem que lembrar que antes de tudo isso aqui é um Titler. Que era muito popular nos anos 80. Exatamente porque nos anos 80 existia o boom dos VHS. Esse aqui era um equipamento que eu diria semi-profissional. E para que ele servia? Se você tivesse um filme por exemplo. E ele não tivesse legendas. Eles utilizavam um aparelho desse. Para poder colocar legendas nesses filmes. Principalmente filmes estrangeiros. Eu tenho que explicar primeiro sobre o Titler. Daqui a pouco eu falo sobre o Famic. Mas sim. Esse equipamento aqui. Ele não era para qualquer pessoa. Ele era para um público específico. Quem queria só jogar videogame. Não compraria ele. Mas hoje ele se tornou até um item bem interessante. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Agora eu entendi isso aí. Mas não faz muito sentido não. Porque veja bem. Veja bem. O cara tinha esse Titler aí. Mas para que que podia usar o videogame? Para que que tinha o Famicom? O NES? Você está falando que era para colocar legenda em filme? Mas e o videogame? Onde que entra o videogame? A Sharp quando fez esse aparelho. Ela tinha intenções mais além. A Sharp incorporou o Famicom. Para que fosse possível ter uma qualidade superior. Da imagem e do som dos jogos. Por isso ele se tornou tão cobiçado. Ele é o único NES barra Famicom. Sistema de 8-bit da Nintendo. Que tem saída RGB. Isso de fábrica. Sem precisar de modificações. Quando se joga algum game nele. Ele fica limitado em suas funções. Pois o joystick. Também é utilizado como um controle. Para você colocar as legendas. E aí? Como que se faz? Ele tem tanto entradas. Quanto saídas de vídeo composto. Por isso é possível ligar. Qualquer outro console nele. Se pode ser até um Mega Drive. Quer dizer. Ele tinha uma função. Mas acabou tendo outra. Aqui é a entrada do cartucho. Esse botão aqui. É como se fosse o Eject. Esse botão aqui é uma trava. Aqui o botão Power. O botão Reset. Essa telinha aqui. É um Tout. E junto com ele. Vinha uma canetinha. Que era para ser utilizada aqui. O compartimento dessa canetinha. É aqui atrás. Todos esses botões do lado de cá. São para função de legendas. Mas isso aí me esclarece uma coisa. Então. É. Esse aparelho aí. Tirando esse negócio das legendas. Que eu não sei para nada. Tá bom. Ele é. O NES barra Famicom. Com saída RGB. É esse vídeo. Seja lá o nome. Desse negócio aí. Mas hoje. A gente não pode fazer o mod. A gente pode fazer isso né. Então. Qual que é a vantagem desse aparelho. Além de ser uma velharia. Tem que ter outra vantagem. A principal característica que torna ele tão especial. Não é que foi uma modificação. A Sharp realmente incluiu chips gráficos. Nesse aparelho. Portanto. Ele é um Famicom melhorado. Ele não é simplesmente um Famicom com modificações. Muitos componentes foram trocados. E colocados outros. Em razão da melhoria gráfica. Por isso. Esse é um console. Tão especial. E tão cobiçado. Ai Sui. Eu entendi agora. Tá explicado. Mas não querendo ser chato. Não querendo ser chato. Ele teve utilidade isso aí. Isso aí teve utilidade mesmo. As pessoas utilizavam isso aí. Quem utilizava esse negócio? Nos anos 80 e anos 90. A demanda por VHS. Era muito grande. Muitas empresas. Como a Capcom. A Konami. Faziam VHS promocionais. E como que eram feitos VHS. Com vídeos de jogos. Antes do Sharp e Famicom Titler. Era necessário fazer o seguinte. Pegar a saída RF. Instalar ela num videocassete. E gravar numa fita VHS. Depois. Você pegar essa fita VHS. Colocar em outro videocassete. Que esteja ligado a um Titler. Assim você vê que já perdeu bastante da qualidade. O Sharp e Famicom Titler. Ele já saia com uma qualidade superior. E era possível. Colocar as legendas. Logo pelo aparelho. O que era uma mão na roda. Com certeza. Muitos VHS de gameplay dos anos 90. Foram feitos nesse aparelho. Porque como eu falei. Ele tem entrada e saída. É possível ligar outro videogame. Outro console. Outro VHS. Qualquer outro eletrônico. Que tenha imagem e som. Tem muita coisa para falar do Famicom Titler. Eu também quero ver se eu pego todos os cabos. Para botar ele para funcionar. Mas hoje eu queria apresentar para vocês. Esse aparelho incrível. O NES barra Famicom mais raro do mundo. Mas quero saber de você. O que você achou do Sharp e Famicom Titler. Já conhecia? Se não. Eu quero saber o que você achou. Se já conhecia. Quero saber o que você sabe dele. E o que eu não falei nesse vídeo. Porque tem muita coisa. Ah. E não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui no canal. Inclusive quem me segue no Instagram. Deve ter visto umas duas semanas atrás. A minha foto com o Famicom Titler. Então se você quer saber das novidades. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Não me convenceu muito não. É um aparelho legalzinho aí. Mas não é aquelas coisas.